Caralho, Ricardo, eu drogou os vlogs! Uhul! Valeu! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, eu decidi gravar esse vídeo, né? Mais como forma pra eu desabafar mesmo aqui no canal, né? É o seguinte, galera, eu vi duas notícias ontem na internet, né? Dia 17 de março e, tipo, eu não sei se são verdadeiras, se tem fatos falsos na notícia, mas, cara, é uma notícia que me abalou ali, de novo, né? Porque já aconteceu alguma vez. É o seguinte, a primeira que eu vi foi de um rapaz que tava, sei lá, pedalando, atravessando a rua, tava fumando ali, com uma menina, né? Com uma companheira, não sei se é namorada dele, sei lá o que que ela é dele, né? Mas, enfim, ele tava com uma menina ali e detalhe, ele tava com uma bicicleta vermelha ali, né? Durante o protesto, né? Que rolou, rolou uns dias atrás aí. E, cara, os manifestantes daquele dia, cara, começaram a agredir esses dois. Porque a bicicleta do cara era vermelha, mano. Você que tá assistindo aí comigo, você tá notando o que eu tô tentando falar pra você? Você tá notando quão sem noção são esses caras que tão agredindo pessoas? Porque a porra da bicicleta é vermelha? A bicicleta é petralha? Meu irmão, mano, esses caras têm cocô na cabeça. E a outra notícia é de uma mulher que foi levar o cachorro, né, junto pra fazer as compras, né, e amarrou do lado de fora do supermercado. E quando ela tava no cacho, ela ouviu, né, o latido do cachorro, os brunisos do cachorro. E, cara, a segunda notícia, né, estavam enforcando o cachorro, chutando o cachorro. Por quê? Porque o cachorro tava com uma bandana vermelha no pescoço, mano. Olha só, olha só quão idiotas são esses caras. Eles tão... tem merda na cabeça, só pode, mano. Porra. Cachorro nem vota, cachorro não dá opinião política, não faz nada. Por que que tá batendo no cachorro? Por quê, mano? O que que tem a ver? A bandana do cachorro é vermelha, então o cachorro e a dona são petistas, petralhas. Porra, velho. E mesmo que essas notícias sejam falsas, né, lembra dos protestos do ano passado, ali de março do ano passado e tal? Me diz aí, cara, eu lembro ali que no Rio de Janeiro, né, foi uma pessoa sozinha ali no meio de um protesto usando uma camiseta vermelha. O que que fizeram com esse cara? Vé, o bicho levou uma porrada violenta ali, se não fosse a polícia pra intervir e pegar esse cara e levar pra outro lugar ali mais seguro, cara, o cara tinha morrido, tinham matado ele ali aos socos e pontapés, mano. O que eu quero dizer é que se tu usar alguma coisa vermelha no meio de uma manifestação contrária, né, a essa manifestação, se tu usar, sei lá, uma camiseta azul, se for uma manifestação a favor do PT, por exemplo, então, cara, você tá muito lascado, porque nas duas situações você vai apanhar. Muito. Eu sou considerado petralha, né, de acordo com a lógica desses caras que tem cocô na cabeça. Olha só, minha parede é vermelha, eu sou petista, né, essa é a lógica desses bandos de filhos da puta arrombados do caralho. Se liga, mano, eu não vou comprar uma moto pra mim vermelha pra homenagear a porra de um partido político, mano. Eu não vou comprar uma moto vermelha e preto pra homenagear a porra do time do Flamengo, mano. É a mesma merda, eu não vou comprar uma moto vermelha pra homenagear seu ninguém. Eu vou comprar uma moto vermelha ou azul porque eu gosto da cor ou não tem outra opção. simplesmente isso, cara. Pra falar logo aqui, cara, eu não tô falando que é todo mundo, cara. Não é todo mundo. É que nem meu professor de matemática que falava. É uma meia dúzia que estraga uma coisa gigante e legal toda. É por causa de uma meia dúzia infeliz. Só isso, cara. E esse pessoal, né, aliás, todo mundo, todo mundo tem que botar na cabeça que se alguém tem uma ideia diferente da sua, essa pessoa não é sua inimiga, cara. Não é sua inimiga. Coloca isso na cabeça. Essa é uma pessoa que pensa de forma diferente, não está machucando ninguém e vai continuar vivendo assim como você. Então, cara, como todo criminoso, independente do crime, ali, se é criminoso, tem que ir pra cadeia. se o Lula cometeu um crime, foi provado que ele cometeu um crime, então ele tem que ir pra cadeia também, independentemente da pessoa. Pode ser o Lula, pode ser o Aécio, pode ser o Cunha, pode ser o que for, cara. Pode ser um cara que rouba um pacote de arroz no mercado, as pessoas têm dobro. Sim, o cara está numa situação difícil, vai roubar um pacote de arroz pra se limitar, mas é diferente, mas ainda caracteriza um crime. Se essa pessoa que roubou um arroz no mercado porque estava passando fome foi presa, por que alguém que está no poder, num cargo alto ali, que defende o Brasil? Por que esse corrupto também não está na prisão agora? Eu não tenho certeza se eu já deixei isso claro em outro vídeo, mas eu não sou nem de esquerda e nem de direita, cara. Eu defendo várias ideias da esquerda e sou contra várias ideias da esquerda, assim como o mesmo pra direita. Hoje em dia parece que as pessoas estão associando o partido político com o time de futebol, mano. E se time de futebol já é ruim porque a pessoa fica, sei lá, extremamente violenta, porque ela é extremamente fanática por aquele time, está acontecendo isso na política, porque a pessoa está sendo extremamente fanática eu não sei se está errado falar extremamente fanática, mas é isso para um partido político como, sei lá, o PT. Cara, se você quer melhorar o país, a primeira coisa que você tem que pensar é que não é só um partido que vai melhorar o Brasil inteiro. Então, quantos anos o PT está no poder, cara? Me fala, nunca é bom centralizar uma mesma ideia no poder durante muito tempo. No caso, eu estou falando logo explicitamente do PT, não é bom deixar um partido político muito tempo no poder. Vocês estão vendo que está dando merda. As manifestações deveriam ser feitas para derrubar todos os corruptos, cara, seja os políticos corruptos, empresários corruptos, pessoas corruptas. E para mim, a minha opinião, se não tiver uma certa violência nessas manifestações contra o corrupto, né? Ou os corruptos, cara? Mas não contra as pessoas, é contra quem fere a Constituição, quem fere as leis, que aliás, essas leis deveriam ser mudadas há muito tempo, porque é tipo a Bíblia, cara, está muito desatualizado para os tempos atuais. Enfim, como eu ia dizendo, se não tiver uma certa violência, não vai ter um grande impacto, sabe? E tinha que ser do Brasil inteiro, cara, até as pessoas que trabalham no setor privado, né? Eu entendo que, sei lá, tem muitas ali que precisam do emprego, tem medo de perder o emprego, né? Mas, cara, pensa, se o Brasil inteiro parar, o Brasil inteiro mesmo ali, cara, só vai dar uma coisa, quem realmente está afim de mudar o Brasil, que está no poder, né? Ele vai olhar assim, cara, a gente tem que dar um jeito, porque senão, o Brasil vai afundar para a média, porque o Brasil está parado, a economia está parada, está tudo parado, tudo parado, se não parar tudo, não vai resolver legal. O povo tem que perceber que é maior que, sei lá, cara, que um presidente, que 80 senadores, eu não sei quantos tem, mas que cerca de 500 deputados, o Brasil tem que perceber que são 200 milhões de pessoas contra mil políticos centralizados, por exemplo, em Brasília, ali, naquele meio ali. Hoje, a gente tem muita liberdade, mas em contrapartida, a gente tem muita desigualdade. E é isso que eu tenho para falar, porque, cara, eu estou por aqui do Brasil, cara, meu objetivo de vida é ir para o Canadá, e fim de história, cara, eu não tenho mais orgulho do Brasil. A pátria amada me feriu. E o vídeo vai ficando por aqui mesmo, porque eu já cansei de falar, são as minhas ideias, assim, mais por alto e tal, sem roteiro, sem nada, pá, e galera, não olhem para o reflexo ali. Falou!